E aí DJ L, solta o mandelão caralho Vim pro baile, curti a vida, terminou recentemente Ô DJ L, essa piranha tá caro e vou te fazer um favorzinho Vou deixar tu russa no pente, russa no pente novinha Russa no pente, russa no pente novinha Russa no pente, russa no pente novinha DJ L, original, ele não quer saber de nada Come as puta, come as puta, come as puta da quebrada Come as puta, come as puta, come as puta da quebrada Como as putas, como as putas, como as putas, tá quebrada Ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa com cara de puta Ela chupa, ela chupa, ela chupa com cara de puta Mais do que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Bruxa, 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 bruxa E aí DJL, solta o mandelão cara Luz a no pé de novinha, luz a no pé de novinha Luz a novinha